Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos mais um dia. É muito bom saborear nossa vida, saborear nossa história. E antes de rezarmos e meditarmos o texto de hoje, vamos fazer a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo, e você apresente a sua intenção, sua necessidade, seu agradecimento, e pensamos que Padre Léo apresente nossas necessidades a Jesus. Rezemos. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso filho, e o acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como Ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. E Padre Léo continua nos dizendo, construindo a felicidade. É importante investir-se inteiro na construção da felicidade, pois ela é a aspiração mais completa de todo ser humano. Segundo a fé cristã, essa é a nossa vocação fundamental. O que quer dizer que o cristão foi chamado à vida para ser feliz. Por isso, precisamos nos direcionar inteiros para esta meta. Viver a felicidade, buscar a felicidade, nossa vocação é sermos felizes. E a vocação brota de dentro de cada um de nós. Por isso, peça a força do Espírito Santo, as luzes do Espírito Santo para que vá ajudando você, a ir tirando do seu coração os obstáculos, as sujeiras que impedem a verdadeira felicidade. Muito mais que isso, peça ao Espírito Santo que mostre a você o que está me impedindo de ser feliz plenamente. Em quem eu estou me apegando, que situação que está me prendendo, que está me amarrando. É importante, é fundamental pedirmos às luzes a direção do Espírito Santo. E dessa maneira, construirmos a nossa felicidade e saborearmos a nossa vida. Tema do livro deste mês. Que o Senhor Jesus te fortaleça, que o Espírito Santo te encoraje e te dê a graça da felicidade plena, da felicidade completa. Que Deus te abençoe.